tem muito jogo com suspeita de manipulação. O Rogério, o pessoal aí, o Juliano sabem que é uma realidade do Rio Grande do Sul. A gente convive com isso. Ano passado foram 11 jogos de suspeitas de manipulação de resultado, no mínimo. Suspeita de manipulação de resultado quer dizer o seguinte, um site de apostas recebeu um alerta, e a Federação do Rocha também, mas enfim, receberam um alerta de empresas que cuidam da lisura do jogo, vamos dizer assim. Vou tentar dar um exemplo. O jogo, eles fazem uma média. O São Luís tem 10 gols no campeonato, até agora em 10 partidas. Eles fizeram 8 desses 10 gols no segundo tempo. Eles estão enfrentando o Santo Ângelo, aí da região, que fez 8 gols no campeonato, e dos 8 gols, 7 foram no segundo tempo. E aí no primeiro tempo está 4x4. Opa, espera aí, aconteceu alguma coisa. Está completamente fora da curva do que é o costume, e vamos ver o que aconteceu. Aí vamos lá, vamos ver o jogo. Não, realmente, os caras chutaram 4 bolas no gol, entrou as 4, os caras chutaram bem, tinha o que o goleiro fazer, está bem, está tudo certo. Ou, pô, está jogando... Estão jogando dois times menores aqui do Rio Grande do Sul, enfim, que só jogam a copinha do segundo semestre, um jogo sem transmissão, ou com uma transmissão de YouTube meio precária, enfim. Estão jogando. Esse jogo aí costuma ter um volume de apostas, assim, vamos lá, 100 apostas de 50 reais cada, vamos dizer. Aparece uma aposta de mil reais. Opa, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa fora da curva. Esses são os alertas, tá? Quase sempre, para não dizer sempre, os alertas têm a ver com a manipulação. Quase sempre, para não dizer sempre. Se chegou ao nível de ter um alerta, é porque o jogo muito provavelmente está manipulado. E foi isso que a gente percebeu. Ano passado chegou a ter lance que foi gravado com o jogador agarrando a bola com a mão dentro da área, sem motivo aparente. E esse mesmo jogador fazendo gol contra. Tem muito disso. Tem muita manipulação de resultado. No Rio Grande do Sul não é exceção. Não é no Campeonato Gaúcho. Foi uma surpresa para mim quando apareceram alguns nomes de clubes maiores. Mais surpresa ainda pela Série B. Mas campeonatos de divisões menores, Copas de Federação do segundo semestre, jogo pouco transmitido, é muito comum a manipulação. Mas muito, muito, muito comum. Bem mais frequente do que a gente acredita. Com menos exposição midiática, né? Exatamente. E não é só no Rio Grande do Sul. Jogo assim que não tem transmissão de rádio. É diferente. E Juiz, por exemplo, tem uma imprensa. Eu estava falando com um colega de vocês de outra emissora mais cedo. E Juiz é meio exemplo disso. Uma cidade ter tanta transmissão de acompanhar o São Luís lá no Pará, enfim. Mas tem lugares que não tem transmissão. Tem lugares que não tem rádio. Não tem imprensa. Então também isso ajuda a facilitar na manipulação de resultado. Eu tenho certeza que o São Luís, quando joga uma copinha, ou nas copinhas que jogou no segundo semestre, ele já jogou alguma partida que foi manipulada. Talvez ele não soubesse. Não estou dizendo que o São Luís foi o manipulador. O São Luís foi a vítima, por exemplo. Ele estava ali num jogo que o outro time estava disposto a perder para facilitar o esquema de alguém. E se quiser ao longo do programa, eu posso detalhar como é que funciona normalmente esses esquemas, só para não me alongar muito. mas que é uma realidade muito frequente e que isso só vai mudar com legislação, em primeiro lugar, e punição, em segundo. São só essas duas alternativas que a gente tem para diminuir isso. Porque a realidade da presença das casas de apostas no Brasil, ela não vai mudar. E as casas de apostas, em tese, também são vítimas dessas manipulações.